Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje terça-feira, dia 19 de março, nós recebemos um conjunto de vagas bem razoável. Recebemos hoje de uma grande rede de mercados, mercados e hortifruti, que a entrevista será realizada amanhã, quarta-feira, quarta-feira na parte da tarde. Então vamos divulgar correndo aí essas vagas, e aí eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, pessoal, tem que ser uma coisa assim, bem rápida e precisa. Então vamos lá, antes de falar das vagas, aqueles que estiverem dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas, serão encaminhados, são 144 vagas no total, então nós encaminharemos 144 candidatos, né, que estejam no perfil, respeitando a ordem de inscrições. Os encaminhamentos serão enviados nesta quarta-feira pela manhã, porque as entrevistas serão quarta-feira, 1h30 da tarde, então tem que ser uma coisa que tem que ser enviado no máximo até 10 horas, então até 10 horas da manhã temos sim que preencher essas vagas. Então fique atento aí, você que está buscando uma oportunidade para trabalho numa grande rede de mercados. Todas essas vagas que eu falo aqui nesse vídeo, elas servem para trabalho nas lojas da cidade do Rio e algumas lojas que eles têm na Baixada Fluminense, tá legal? Então vamos lá, pessoal, preste atenção, olha aí, oportunidades para auxiliar de serviços gerais, por favor, preste atenção no vídeo todo, que eu vou explicar já já como é que você vai fazer a inscrição. Oportunidades para auxiliar de serviços gerais, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo, é necessário que tenham experiência anterior na função. Oportunidades para atendente de balcão, é necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. Esse atendente de balcão pode ser balcão da padaria, balcão de fris e laticínios, balcão do açougue, enfim, e serve para quem também está na busca do primeiro emprego, não precisa de experiência. Oportunidades para fiscal de loja, essa precisa de experiência, tem que ter o ensino médio completo e precisa de experiência, para ambos os sexos. Oportunidade para ajudante de carga e descarga de mercadorias, essa vaga, ela é preferencialmente para homens, porque requer muito esforço físico, vai carregar e descarregar, caminhão aí com as mercadorias o dia inteiro, não precisa de experiência, tem que ter disposição. Oportunidades para auxiliar de reciclagem, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não pede experiência anterior na função. Oportunidades para operador de caixa, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, e tenham experiência anterior na função. Oportunidades para repositor de mercearia, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidades para repositor de hortifruti, também para ambos os sexos, olha aí, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidades para auxiliar de cozinha, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não precisa de experiência, tem que gostar de trabalhar na cozinha, né pessoal? Nessa época aí de bastante calor, cozinha é mais quente ainda, né? Mas quem gosta de trabalhar em cozinha, realmente, né, que é um excelente profissional, olha aí ó, não precisa de experiência. Bom, então essas são as vagas, perfaz um total de 144 oportunidades. Agora preste atenção pessoal, preste atenção como é que você vai fazer a inscrição, porque você não pode errar, porque essas entrevistas acontecerão quarta-feira, uma e meia da tarde. Serão encaminhados os candidatos que estejam no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. São 144 vagas, significa que serão encaminhados os 144 primeiros candidatos que fizeram a inscrição que estejam no perfil. Onde é que você vai fazer a inscrição? Isso mesmo, ó. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é, qual o código da oportunidade que você está se candidatando, da vaga que você está se candidatando? Então preste atenção pessoal, que você não pode errar esse código, eu vou falar agora o código de cada uma das vagas. Então vamos lá. O auxiliar de cozinha, o código é 18. Repositor de hortifruti, o código é 25. Repositor de mercearia, o código é 45. O código para operador de caixa é 61, código 61. Para auxiliar de reciclagem, o código é 90, código 90. Para ajudante de carga e descarga de mercadorias, o código é 89, código 89. Para fiscal de loja, o código é 94, código 94. Para atendente de balcão, o código é 97, código 97. E para auxiliar de serviços gerais, o código é 28, código 28. Então você vai colocar lá com muita atenção o código da oportunidade que você está se candidatando. Vai preencher com muita atenção o seu e-mail, porque você não pode errar, porque se você for selecionado e tiver o endereço errado de e-mail, como é que vai chegar para você o encaminhamento, né? Então pessoal, por favor, preste muita atenção quando você for preencher aí o cadastro. Antes de nos enviar, dá aquela revisada. Não perca essa oportunidade não, pessoal. Dá aquela revisada. Os encaminhamentos serão enviados amanhã, 10 horas da manhã. No máximo 10h30, já está aí na mão a caixa de entrada, caixa de spam, né? Do e-mail dos candidatos selecionados, tá? E você que recebeu o encaminhamento, você já sabe, você deve nos informar respondendo o encaminhamento, se você vai ou não participar da entrevista. Se você for participar da entrevista, boa sorte, que Deus abençoe. Se você não for participar da entrevista, não precisa dizer qual o motivo. Basta só informar que não vai participar. Acolhemos a sua resposta e desejamos sorte, sim, claro, né? Com todas as bênçãos do céu. Bom, até porque se você não responder e não for na entrevista, será bloqueado de receber novos encaminhamentos. Pessoal, aqueles que puderem, por favor, sejam sim amigos colaboradores aqui do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao Pix é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br E você que está sendo um amigo colaborador nesse momento, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971 982459971 que estaremos lá agora, né? Hoje vai até tarde. Aí pra te agradecer pelo gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar também. Tá legal? Se puder, seja sim um amigo colaborador. Então é isso, pessoal. Vamos lá, hein? Faça a sua inscrição aí. Você pode ser encaminhado para várias vagas diferentes. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.